A experiência uruguaia de regulação do uso da maconha foi debatida esta manhã na Câmara de Vereadores da Capital. As políticas para as drogas estão sendo discutidas em todo o Brasil. Secretário-Geral da Junta Nacional de Drogas do Uruguai, o sociólogo Rúlio Calçada, coordenou a elaboração e implementação da lei que definiu regras para o uso da maconha no país vizinho. Ele falou sobre a experiência uruguaia esta manhã no seminário que ocorreu na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Qual é o impacto? Me parece que o mais importante neste processo de dois anos, que se iniciou no 20 de junho de 2012, vinculado à discussão deste tema, é que se instalou a discussão deste tema na sociedade. No Brasil, o debate envolve pesquisadores, acadêmicos, ativistas e políticos. Uma proposta de iniciativa popular sobre o tema, com mais de 20 mil assinaturas, está em discussão no Senado. A gente recolheu em tempo recorde, via internet, no sentido de acelerar essas reformas, acelerar essa questão de... A gente não está mais discutindo se nós vamos legalizar, e sim como vamos legalizar, como vai ser o processo aqui no Brasil. São decisões políticas que estão nos fazendo chegar a essa realidade de violência. E nós precisamos pensar novos caminhos, novas alternativas, o que outros países, outras sociedades, estão construindo de alternativas para reduzir tanto a violência quanto o consumo problemático de drogas. Audiências públicas estão sendo realizadas em diversos locais do país, com o objetivo de ouvir a sociedade sobre propostas de reglamentação para uso recreativo, medicinal e industrial da maconha. Nós temos hoje no Brasil uma taxa de encarceramento muito elevada e boa parte dos presos, em torno de 30%, são pelo mercado da droga, são pequenos traficantes. E isso não tem surtido nenhum efeito do ponto de vista da redução do consumo ou mesmo do próprio mercado. Então é preciso debater o tema, é um tema ainda interditado muitas vezes por questões morais, mas na verdade todos nós, de alguma forma, somos contra o uso de drogas, precisamos conscientizar as pessoas dos danos que elas provocam, no entanto, precisamos também colocar em questão a utilização do sistema penal como um mecanismo de controle desse problema social. Têm aspectos vinculados ao controle da oferta de drogas. Não podemos pensar uma política para o canábis por fora deste conjunto de políticas. A Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde do Estado emitiu alerta para os riscos do uso de alguns lotes do medicamento gluconato de cálcio produzido pelo laboratório Isofarma. O produto é utilizado em tratamentos contra arritmias, paradas cardíacas e também para a reposição de cálcio no organismo. Quatro hospitais da capital relataram problemas com esse medicamento. Mais informações pelo telefone 3289-2904, prefixo 51. No segundo dia do Seminário Internacional de Educação, um dos painéis discutiu a importância da educação integral. O evento é promovido pela Secretaria de Educação do Estado. Diferente do método de ensino tradicional, a educação integral é uma forma de aprendizado que vai além das disciplinas escolares. É um processo colaborativo que envolve escola, família e sociedade como parte das vivências do aluno. Educação integral é aquela educação que procura valorizar todos os aspectos da formação humana. Não só o aspecto cognitivo, mas os outros valores também éticos, estéticos, físicos. Então é uma educação que trata o ser humano de uma forma integral. E a educação integral, para que a gente possa realmente fazer esse tipo de trabalho, esse trabalho de formação integral do indivíduo, ela requer o tempo integral. E quem fez a conferência de abertura do Seminário Internacional de Educação na noite de ontem foi um dos principais teóricos da pós-modernidade. O sociólogo francês e professor da Surbonne, Michel Maffesoli, falou sobre a juventude e sobre a cultura no século XXI. Com mais de 20 obras publicadas no Brasil, o sociólogo e professor da Universidade René Descartes, em Paris, afirmou que a humanidade vive um momento de reconexão entre o indivíduo e a comunidade, graças às novas tecnologias. E para lidar com a juventude dentro desse contexto, a educação precisa se reinventar. E se a juventude, Contemporânea combina manifestações pela internet e vai às ruas para exigir mudanças, Maffesoli acredita o fenômeno a um momento de transição, no qual a sociedade passa do pensamento racional para a emoção. É preciso se equilibrar neste momento, quando olhamos a história do homem, e é preciso lidar com isso. Ressalto que há uma cultura, uma mutuação, e que é preciso a reconhecer e acompanhar. Entidades ambientalistas pediram ao Tribunal de Justiça que reveja a decisão de liberar a venda no Estado de quatro agrotóxicos. Os produtos à base de paraquate e endosulfã são industrializados por empresas estrangeiras e têm compostos químicos vetados ou sem registros em seus países de origem. A HPA divulgou hoje nota de repúdio contra a decisão do TJ. De acordo com o texto, os compostos foram responsáveis por 167 intoxicações e 35 óbitos no Rio Grande do Sul. E a 6ª Divisão do Exército realizou hoje uma ação cívico-social na Vila Tronco e no Mirante do Morro Santa Tereza, em Porto Alegre. Instituições municipais e estaduais participaram da atividade. No alto do Morro Santa Tereza, de onde a visão do Estádio da Copa em Porto Alegre é panorâmica, uma ação humanitária mobilizou os moradores das ilas Tronco e Gaúcha. Durante o dia inteiro, houve lazer para os alunos de 13 escolas, distribuição de agasalhos, noções de higiene bucal e atendimento médico gratuito. Com esse tipo de atividade, ofertando diversas áreas médicas para a comunidade, atividades de lazer para as escolas, o Exército, então, associa as atividades da Copa com as suas atividades de natureza social, com as ações do Território de Paz, integrando brigada militar, polícia civil, Exército Nacional. Preocupada com uma alergia, a empregada doméstica, Ana Paula Nunes, levou a filha recém-nascida na unidade de saúde móvel do Exército. Foi atendida na hora. Uma alergia de recém-nascido mesmo. Nada muito grave, mas é só para cuidar. Ficou satisfeita com o atendimento? Bem satisfeita. Se tiver, uma vez por mês. É uma ótima ideia. É a primeira ação cívico-social organizada pelas Forças Armadas no Estado. Ela reuniu 75 militares e 50 brigadianos. Uma união de forças em benefício da comunidade. Articular ações de polícia com ações de prevenção. Ações que possibilitem que a gente dispute o jovem com o crime organizado. Nós temos cursos que dão a esses jovens uma formação institucional. Encaminhamos esses jovens para que eles possam ocupar espaços profissionais e assim organizar a sua vida. A educadora social Karen Pinheiro disse que se esse tipo de ação ocorresse com frequência, a rotina nas vilas seria a outra. A ação é de extrema importância. Até para que a gente possa estreitar os laços, né? E estar proporcionando para as crianças e para toda a comunidade atividades que dificilmente eles têm acesso. E assista no próximo bloco. Personalidades do futebol são tema de caricaturas expostas em estação da Transurb.